1º de dezembro, dia de Santo Elígio. Hoje recordamos o testemunho de um santo que nasceu no ano de 588, dentro de uma nobre família galo-romana. A sua virtude, inicialmente, que mais brilhou perante a sociedade foi a honestidade, como é necessária nos tempos de hoje. As corrupções não são de hoje, também na época de Santo Elígio, ou Helói, como também é chamado. Elígio trabalhou na Ouro e Visaria, na França. De auxiliar de Ouro e Vis, chegou a ser a maior autoridade da Casa da Moeda. Mas como? Pelo seu testemunho, pelo seu profissionalismo. Mas conseguiu ser um profissional de Deus. Um homem orante, e que diante das oportunidades que ele tinha, evangelizava na simplicidade do trabalho. Certa vez, deram a ele uma quantidade de ouro para fazer um trono, e ele fez dois tronos. Nisto, e em tantos outros sinais, ele foi galgando os altos postos, sem passar sobre ninguém. Está aqui também um testemunho para nós. Nas horas vagas, ele também ia ao encontro dos pobres, libertar os escravos. Claro que, pela posição que ele tinha, as influências eram maiores, e ele colocava tudo isso a serviço dos irmãos, da promoção humana. Elígio trazia uma inquietação, um chamado, uma dedicação total no reino do Senhor. Um chamado a ser presbítero. Ele que já estava ligado também à vida dos santos, com a sua habilidade no ouro, fez de tudo para revestir as relíquias, os relicários, com esse material que aponta para o eterno, para aquele que realmente dura para sempre, que é Deus, seu amor por nós. Grande devoto dos santos, como de São Martinho, até colaborou para a fundação de mosteiros, um deles dedicado a São Martinho. Fato é que, numa altura, ele renunciou tudo, ordenado presbítero e, mais tarde, escolhido para bispo. De rua, não só a França, mas a Holanda, a Suécia, a Dinamarca, conheceram o apostolado desse santo homem, desse santo bispo, deste pastor das almas, deste empreendedor do Senhor. Como é belo nós percebemos, na história dos santos, que eles fizeram render os talentos que Deus confiou a eles. E a própria vida dos santos, como do santo de hoje, santo Elígio, é um talento que chega a nós, a nos perguntar o que eu, o que você, o que nós estamos fazendo com os dons que Deus nos deu. Seja no meio profissional ou no meio religioso, neste mundo que é o nosso campo de missão, precisamos evangelizar, no poder do Espírito Santo, como fizeram os santos, como fez Elígio. Com 71 anos, ele partiu para o céu, com aquela certeza de ter se consumido pelo Evangelho aqui na Terra. formar homens novos para o mundo novo. Começa aqui. E a eternidade em Deus é o nosso prêmio. Santo Elígio, rogai por nós. Música Música Legenda Adriana Zanotto